e tá piscando tá gravando e aí meus amigos ver ver tropa tô por aqui pelos acessos de coelho neto né olha aqui quem tá na nossa frente motopeças e acessórios coelho neto nosso patrocinador é acabou de fechar a loja aqui a gente tava aqui trocando uma ideia com nosso amigo magno e vamos que vamos para mais um vídeo novo para o canal só vamos ver tropa o automóvel corre pai tô na área daquele jeitão a maçã nas entreguinha para cima cachorro louco é marcha papai aquele jeitão chama de uber moto chama de 99 moto vai caliquinha não é segredo hahaha vamos que vamos vídeo novo para o canal tropinha mapa da criminalidade do rio de janeiro rj city sabemos que vivemos numa região periculosa então temos que marcar atividade a todo tempo eu pego aí ele aí na telinha pega a visão regiões demarcada na cor vermelha da facção x tem todas as facções aqui o rio é né demarcado por quatro facções praticamente e aqui ajuda bastante a gente ter noção em que área estamos se metendo pegou a visão locais que área de risco locais que área de perigo eu vou tá explicando para vocês direitinho nesse conteúdo eu tô com uma corrida aqui na tela seasa guanabara da de irajá e vamos que vamos é muita fé muita marcha acompanha esse vídeo até o final que eu vou tá explicando para vocês sobre esse mapa e vou tá também deixando na descrição do vídeo vou tá deixando o link desse mapa para você andar atualizado aqui no rio de janeiro certo meus amigos pouco papo vamos ao que interessa caso você seja novo por aqui aqui no canal motoboy do cor sempre trago conteúdo relacionado ao serviço de motoboy entregadores então caso esse assunto te interesse não perca tempo se inscreva no canal deixa aquele like não para tá fortalecendo motoboy e nosso lema é aquele né fé no pai que inimigo cai muita marcha e muita fé como que vamos primeirinha tá aqui assim que eu finalizar essa corrida eu mostro para vocês aí na prática como que funciona o mapa atualizado da para o google maps né é google maps falei meus amigos presta bem atenção aqui acabei de finalizar corrida aqui no guanabara da penha corridinha rápida né 2 km por aí 6 e 10 jogo muito rápido vamos lá vou estar mostrando para vocês aqui o nosso mapa atualizado das facções do rio de janeiro pegou a visão rapaziada muitas áreas aqui podem tá um pouquinho né que toda hora vivem mudando as facções mas isso daqui é uma coisa que vai te ajudar bastante no seu dia a dia aí e melhorar até seu desempenho porque muitas das vezes você fica meio né escaldado de aceitar a corrida e esse mapa ajuda bastante você saber se é comunidade ou não presta bem atenção aqui no mapa vou tentar tá jogando a gravação de tela aí do lado para você pegar visão na transparência como é que funciona esse mapa eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você tá baixando o mapa aí no seu telefone e ficar por dentro linha das regiões dominadas pelo tráfico de droga é e vou dar tá explicando vocês bem vou tá explicando vocês aqui um pouquinho melhor como é que funciona rapaziada aqui ó estamos aqui na área de Irajá e aqui você como vocês podem ver a bolinha azul aqui no mapa eu estou na área neutra onde que não tem nenhuma facção criminosa dominando essa rua que eu tô passando vou até desligar aqui a 99 para não atrapalhar eu passando conteúdo para rapaziada deixa eu desligar aqui então como vocês podem observar eu tô aqui eu tô aqui numa rua que o mapa da bem atualizado eu tô na rua onde que não tem facção já aqui do lado é uma área dominada pela facção né tcp tá aqui de verde ó se liga rapaziada do outro lado aqui já é comando vermelho cv tá em vermelho temos também as outras facções que tá denominada aqui como 5m que a melícia né temos aqui também diversas áreas algumas regiões não estão totalmente atualizada mas esse mapa que eu já dei uma pesquisada e olhei tá quase tudo certinho rapaziada eu tenho até vídeo no canal né antigo falando sobre esse mapa aqui porém e tava desatualizado hoje já tá bem atualizado uma região que era vermelha já tá aqui descrito tudo verdinho e é bem específico rapaziada aqui essa área aqui de verde aqui tudo aqui é área de perigo essa área de verde sendo que aqui nessa vermelha ou observei uma coisa essa área aqui o vermelho bem clarinho é uma área dominada pelo crime porém não tem tráfico e o vermelho mais escuro é a área onde que rola o tráfico então o mapa tá deixando até assim pra você ficar mais ciente às vezes o vermelho meio clarinho é uma área de pista igual aqui ó na penha penha circular tá vendo um vermelho bem clarinho aqui essas áreas aqui de vila cosmo dá pra você transitar mas já é uma área de risco dominada pela facção aqui esse vermelho mais escuro já é a área periculosa onde que rola o tráfico de droga onde você tem que tirar o capacete pegou a visão rapaziada então esse mapa ajuda bastante a rapaziada do rio de janeiro os amigos falaram direto pra mim motoboy do corre o mapa tá um pouquinho mais atualizado não tá 100% certo porque sempre tá mudando é sempre tem fica mudando aqui no rio de janeiro a guerra entre quatro facções então sempre tá mudando mais aqui tá mais ou menos como estamos vivendo no dia de hoje então resolvi trazer esse conteúdo para manter a transparência manter vocês atualizados caso você queira baixar esse mapa aí no seu google mapas nesse mapa que é o google mapas ele vem em formato de google mapas você vai lá botar deixando o link aí na descrição da descrição do vídeo e baixa ele mano vai tá super atualizado e vai ajudar bastante aí no seu dia a dia pegou a visão conteúdo de hoje foi mais esse rápido e objetivo tentando mostrar para vocês mais um bizu mais uma parada que pode estar ajudando no seu dia a dia no seu desempenho é caso é você também fique meio receoso de confiar apenas nesse mapa gente tem um grupo no whatsapp com mais de mil motoboys onde lá um fica ajudando outra nossa finalidade é sempre de um tá ajudando no outro a gente passa a visão da pista se você tiver em dúvida você plinta a corrida manda lá para rapaziada pergunta se dá para ir sempre vai ter um amigo para estar te respondendo entendeu que na vida é assim mano ninguém nasceu sabendo tudo e aos pouquinhos a gente vai pegando a malícia da pista a finalidade que eu criei o canal e o grupo é de sempre tá ajudando a rapaziada iniciantes e os amigos que já é avançado e gosta de tá também ajudando que mano ajuda faça o bem não importa quem Deus vai te dar em dobro pegou a visão os amigos que tá lá que é avançado também estão lá na finalidade de ajudar rapaziada e eles também não sabem de tudo muitas coisas eu mesmo que sou avançado os cara me ensina mano fala aí tá sabendo dessa nova treta sabe como faz isso sabe como faz aquilo e é vivendo e aprendendo né rapaziada então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo caso gostou não se esqueça de deixar aquele lá que estão para fortalecendo motoboy rapaziada último papo aí antes de encerrar o vídeo agora no mês de abril vou tá fazendo uma rifa uma rifa não um sorteio totalmente grátis de um capacete pro torque coiote pegou a visão então esse sorteio vai ser feito lá no instagram o link do meu instagram também vai estar na descrição do vídeo já me segue no instagram para você ficar por dentro desse sorteio e poder tá adquirindo aí o seu capacete é totalmente grátis pegou a visão tão pouco papo e é isso aí rapaziada muita fé e até o próximo valeu marcha papai é nós